Pula, pula, pula sapinho na lagoa Dizem que o sapo não lava o pé Acredita em se puder Vive só curtindo a vida numa boa E jura de pés juntos que não tem chulé Dança, pula, corre e rodopia E não para de cantar Diz que a vida não tem graça É muito ruim não poder brincar Pula, pula, pula sapinho na lagoa Dizem que o sapo não lava o pé Acredita em se puder Vive só curtindo a vida numa boa E jura de pés juntos que não tem chulé Dança, pula, corre e rodopia E não para de cantar Diz que a vida não tem graça É muito ruim não poder brincar Pula, 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 pula sapinho na lagoa Pula, pula, pula sapinho na lagoa Pula, pula, pula seu sapinho na lagoa Pula, pula, pula seu sapinho na lagoa Seu sapinho na lagoa